Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te como profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No passado sábado tive a oportunidade de fazer, de oficiar um casamento de um jovem casal amigo. E durante a celebração, no momento do consentimento, ouvia as palavras de cada um deles a dizer que prometia ser fiel, amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. De facto, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E hoje, ao meditar no Evangelho, recordava exatamente estas palavras que os noivos preferiram neste seu matrimónio. Me recordava muitas vezes, como nós, mesmo cristãos, muitas vezes somos cristãos desistentes. Nós pessoas hoje desistimos facilmente das coisas. Quando vem um momento mais conturbado das vidas, quando o vento sopra, quando a tempestade vem, é mais fácil desistir do que perseverar. Pelo menos, me julgo que é este hoje a forma de pensar e de agir da parte das pessoas. Como dizia, digo isto até porque, refletindo sobre o Evangelho de hoje, recordava exatamente isso. Quantas vezes nós não passamos por, ao longo da nossa vida, por momentos de ansiedade, motivados às vezes por questões de saúde, às vezes questões económicas, outras vezes questões também familiares, de trabalho, que criam em nós uma turbulência muito grande, deixam-nos, como dizia, numa ansiedade interior e também exterior, sem saber muitas vezes o que fazer, sobretudo quando determinadas situações caem, digamos assim, de surpresa nas nossas vidas. E rapidamente desesperamos, desesperamos e, claro, quando também parece que humanamente nada, não encontramos resposta, não encontramos resposta aqui e ali, humanamente falando, pois o coração de qualquer pessoa se volta para Deus como quase como último recurso. Deixa-me ir aqui a Deus, ver se Ele me traz uma solução, me traz uma resposta, me soluciona esta situação da minha vida, se Ele faz o milagre. Ora, hoje a Palavra de Deus, de forma muito particular e aqui especial, pois o Evangelho, faz-nos perceber exatamente como Deus está connosco. Ouvimos no Evangelho os discípulos que se dirigem para o outro lado do lago da Galileia, a mando de Jesus, o qual ficou ainda em terra, a despedir-se das pessoas e a ficar um pouco só também a oração com o Pai. E no meio desta travessia, pois, nasce um temporal que se abate sobre o barco, um dos tipos de dia e, certo, e que, pois, açoitado pelo vento e pelas ondas, rapidamente se instalou, de certa forma, o pânico no meio deles, não é? E Jesus caminha depois em sua direção, vai ter com eles. E já cria-se não só o pavor, exatamente, do que lhes poderia acontecer, pois o barco poderia entrar ao presente do barco e começar a afundar-se e eles ficarem ali no meio do lago com a possibilidade de se afogarem ou do barco se voltar com a força do vento. E o pânico instala-se no meio dos discípulos. E quando Jesus surge, pois, também se cria o pavor de ver alguém, pois, sequer, cada um de nós também se associaria, se visse alguém a caminhar sobre as águas. Mas, sobretudo, julgo que o que faltou naqueles discípulos falta também em nós. A eles, pois, esta certeza de que o Senhor está com eles. Ora, foi Jesus que os enviou para o outro lado, que os mandou partir. Ora, certamente que Jesus não iria deixar perecer os seus, não iria fazer de propósito. Olha, agora vão e vão apanhar uma tempestade e vão morrer na tempestade ou o barco a voltar, só entrar água. E eles perdidos no meio do lago. Certamente que Jesus nunca iria deixar de fazer isso. De certa forma, foi uma prova para eles. Uma prova de fé. Até que ponto eles confiavam verdadeiramente em Jesus, nesse sentido que Ele nos abandonava e que Ele nos lançava propositadamente ao perigo. Também sucede connosco. Muitas vezes há uma ausência de Deus na nossa vida. Não por culpa Dele, mas porque nós, muitas vezes, com a fadiga dos dias, com a rotina, não rezamos, não colocamos nas suas mãos o nosso dia, a nossa vida, os nossos trabalhos, a nossa família. E, por isso, nos sentimos, sobretudo, nesses momentos, de certa forma, só os abandonados. E, então, quando nos dirigimos a Ele, depois pedimos de aquilo que é mais necessário, naquele momento é que se resolve o problema. E, depois, falta-nos a fé até no pedido. Falta-nos a fé no pedido. Não acreditamos que até Deus pode fazer. Falta-nos fé. Falta-nos confiança. E queremos que Deus também solucione a situação logo, de imediato. E o tempo de Deus não é, de forma alguma, o nosso tempo. Deus, tem um tempo diferente do nosso, como diz um dos salmos. Mil anos a vossos olhos, só como o dia de ontem que passou. Claro, Deus não nos vai responder mil anos depois. Já não estaríamos cá e o problema já estaria mais que resolvido na medida em que nós já tínhamos morrido, não é? Mas, não, nós temos que ter confiança de que o Senhor está connosco, conhece-nos, sabe o que é que nós estamos a passar, espera-nos também ouvir-nos na nossa oração e, depois, espera que nós tenhamos fé, confiança, naquilo a nos iluminar, a nos ajudar a resolver esse problema. Quanto a uma situação particular, comigo mesmo também, numa situação que era um pedido de oração para um determinado problema que tinha a ver com outras pessoas e eu, pois, coloquei essa situação na minha oração, diariamente, todos os dias, antes da Eucaristia de manhã, pois, na oração que fazia diante Santíssimo, colocava exatamente a intenção que tinha sido pedida e passou uma semana, passaram duas, passaram quatro, passaram dois meses, passaram seis meses, passaram oito meses, dez meses e um ano e eu próprio também já pensava, bem, certamente que Deus tem outros planos e não são estes, Deus saberá. E, de certa forma, também já estava em modo de desistência e conformado com a situação. Ora, o que é certo é que passado, depois do ano de oração, passado aí uns quinze dias, três semanas, a verdade é que a situação que tinha levado todos os dias à oração, pois tinha sido resolvida. De certa forma, foi uma aprendizagem para mim. Nunca desistir. Como Jesus diz, procurai e encontrareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abris-se-vos-á. É um convite também a não desistirmos da nossa oração e a termos plena confiança de que o Senhor aí está connosco, nos momentos bons, nas alegrias e tristezas, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida também, está connosco até o fim dos tempos, até que um dia nos encontremos com Ele. Peçamos de Ele neste dia, e a Maria Santíssima, mulher de uma confiança plena em Deus, pois que nos ajude também a ter essa mesma confiança, essa mesma fé, nos abandonarmos na mão do Senhor, deixar no que Ele nos conduza e a ter a certeza de que Ele atende sempre as nossas preces. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação, peço-lhe ajuda por os que podem em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.